O tema da nossa aula de hoje é o que a gente utiliza em sala de aula, né? Aí aqui tem vários itens, né? Objetos que a gente utiliza em sala de aula. Temos o lápis, o quaderno, o livro, a carpeta, a terreira, a lapiseira, o marcador, a goma de borrar, a regra, sacapuntas e a mutila. Então, esses aí são os itens que a gente utiliza. Vocês vão ver depois na apostila de vocês. Também a gente trouxe, tem o borrador, né? O que é o borrador? O borrador é um apagador de lousa, tá? A gente tem o borrador. A gente tem a lousa, que a gente vai ver depois, que é a pisara. A gente tem o giz, né? O giz de ser, tem o giz. A gente tem o marcador, que é pra quadro branco. Então, assim, tem vários itens que a gente vai vendo no decorrer. Então, esses são alguns itens. O marcador. Vamos lá. Lembrando sempre que Joe sou eu. Tu é você que tá aí, ok? Você é tu e Joe sou eu, ok? Ok? Aqui, só os itens que eu acabei de mencionar, que você tem uma sala de aula. Em espanhol a gente fala salón de clártis. São salões, é sala de aula, ok? Salão de aula é salón de clártis. A pisara, a pisara é um quadro de escrever. A pisara, a gente tem essa, que é pra você usar com giz. E tem a pisara, a branca, né? Que você usa pra... A branca, eu vou usar o marcador. A pisara, nesse formato aqui, eu vou usar latiça, que é um giz, tá? Um giz, ok? E pra apagar, o borrador. Sempre um apagador, ok? Tem, tem. E aí, a pupitre é a carteira. A carteira que você senta na sala de aula é pupitre. É a ingressão. Em casa, a gente tem uma mesinha, né? Que você senta e você faz a sua tarefa. Mesa, em espanhol, a gente fala escritório. Então, quando você fala escritório, no espanhol, você tá falando da mesa. Não tá falando do... O local que a gente fala escritório aqui no Brasil, no português, em espanhol a gente fala oficina. Então, eu vou à minha oficina. Estou indo pro meu escritório. Ok? Aí, eu vou deixar pra vocês fazerem, né? Atividades da página 32, 33, 34, 35 e 36. Vocês vão tirar foto das atividades e vão caminhar pro WhatsApp particular da prova, ok? Vamos lá pra postura de vocês agora. Eu consegui, eu consegui. Eu consegui, eu consegui. Ó, postura de vocês. Aí, conseguiu. 21. Não, antes. Não, antes. Aí, alguma dos itens que a gente utiliza em sala de aula que eu já disse, né? Que é o borrador, né? O borrador, né? A psara. O popitre, que é a carteira. Ver se eu consigo colocar o áudio pra vocês. O que é que é pra recortar na página 36? O que é que é pra fazer na página 33? Depois a prova vai explicar. Depois a prova vai explicar cada atividade, tá? Eu fiz ali um resumo do que vocês vão ver na aula de hoje. Depois eu vou explicar cada atividade que é pra fazer. Tá bom? Agora eu vou colocar o áudio da página 31 pra gente ouvir. Vamos lá. Pista 7. En el aula. Diego, por favor, borra a pizarra. Tá bem, professora. Chicos, guarden tudo debaixo do pupitre. Por quê? Vamos a fazer uma atividade diferente. Vocês conseguiram entender? Não. É a conversa que a professora tá tendo com os alunos. Tá aí na página 31. O primeiro balãozinho lá é a professora. Não. Eu quero ler. Pista 7. En el aula. O primeiro balãozinho. Diego, por favor, borra a pizarra. O que ela tá pedindo pro Diego? Diego, por favor, borra a pizarra. É, vamos. Vai lá. Ela tá pedindo pra ele apagar a logo. Isso. Aí, ó. Segundo balãozinho da conversa. Tá bem, professora. Tá bem. Tá bem, professora. Chicos, guarden. Tá bem, professora. Agora o terceiro balãozinho da conversa. A professora pede pra que todos guardem, né, o material debaixo, embaixo do pupitre, da carteira. Ok? Vamos lá. Aí um aluno pergunta, por quê? Por quê? Vamos a ser uma atividade diferente. Vamos a ser uma atividade diferente. Eles vão fazer uma atividade diferente. Ok? E aí a gente começa as nossas atividades lá. A página 32. Falando a página 32. A primeira perguntinha aí, você vai colocar o X. Lapisara, ela está limpa, límpia ou está escrita? Limpa. Límpia ou escrita? Ou escrita? Límpia ou escrita? Ela está limpa ou ela está escrita? Está escrita. Lá na... Na primeira parte ela está limpa. A primeira parte ela está limpa. A outra parte... Aqui está... Não, aqui está escrita. Está escrita. Aqui a primeira está limpa, depois aqui está escrita. Entendi também. Ela está limpa. Eu não entendi. Ela está limpa porque o Diego limpou, lembra? Olha lá o Diego limpando a... A pisara. Olha o filho. Límpia. Antes de sair o X. A segunda pergunta. O que o Diego deve fazer? O que a professora pediu para ele fazer? Escrever ou borrar? Borrar, borrar. Isso mesmo. Então, você vai fazer um Xzinho, onde é para ele borrar. O que a professora pede para eles fazerem no final? O que os ticos devem fazer? Acer um burro? Isso mesmo. Ou guardar suas coisas. Então, você faz um Xzinho e não guardar suas coisas. Guardar suas coisas. Agora, você vai unir. O que é uma tica? O que é uma tica? Guardar suas coisas. O que é tica? Uma tica? Tica é um giz. Isso mesmo. O que é um borrador? O que é um borrador? O apagador. Isso. Você une ele. A lousa. A pizarra. Já fiz tudo. Ok. Então, vamos para a página 33. Na página 33, depois você faz com calma e com a mamãe, ou com o papai, com quem tiver do seu lado. Depois. Porque senão a gente não vai conseguir rever o restante. O que é para fazer na página 33? 33. Você vai circular de rojo. Lembra o que é rojo? Vermelho. O que pertence ao aluno. E azul. O que pertence ao professor. O que o professor utiliza em uma sala de aula? Você vai fazer um círculo, né? Tia. Aumenta um pouquinho você aí, porque eu não tô ouvindo quase direito. Você vai... Tá dando interferência porque tá vários microfones juntos. Então, aí fica diferente. Você não consegue me ouvir direito. Corta. Assim. Você vai circular de vermelho, rojo, o que o aluno utiliza numa sala de aula. E você vai circular de azul, azul, o que o professor utiliza na sala de aula. E aqui, ó, na sopa de letra, você vai encontrar a palavra armário e pupitre. E vai fazer, tá? Vamos para a página 34. Peraí. Peraí. A página 34. Peraí. 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 Nossa. Página 34. Vocês vão conversar com o papai, com a mamãe, com o abuelo, que é vovô. Com a abuela, vovó, tio. Com quem? Com algum membro da sua família. E vai perguntar para eles como era a sala de aula na época deles. O máximo é que o papai ficar comigo. Aí, eles vão falar para vocês como era, né, a sala de aula deles na época deles. Aí, você vai fazer um desenho. Aí, você faz aqui um desenho. Por exemplo, na época da PRO, a sala de aula, as minhas pupitres, que são as carteiras, eram diferentes. Não eram como hoje. Hoje, vocês têm, é feita em muitas escolas de tecido, ela tem a mofadinha, então é mais confortável. Na minha época, não era tão confortável assim. Então, assim, teve essa mudança ao longo do tempo. Então, aí, você conversa com alguém da sua família, algum membro da sua família. E depois, você faz o desenho de como era, né, essa sala de aula na época deles. Aqui, embaixo, você vai conectar. Você vai unir cada imagem ao que representa. A letra A, eu tenho uma imagem da noite. Se é a noite, o que ela representa aqui? O que eu vou unir ela? Qual desses dibujos? É buenos dias? É buenas tardes ou é buenas noites? Aí, você vai fazer um circo. Perdão, circo não. Você vai unir. E assim, você vai fazer com os outros. A imagem B, o que ela representa? A imagem C, o que ela representa? É buenos dias, boas tardes. Então, assim. Tá acordando, buenos dias. Aí, a 34. Vamos para a página 34. Vamos lá. A página 34, temos aqui, singular e plural. Eu tenho 34. 35? 34. 3, 4. Vamos lá. Eu não vou chegar. Eu não vou. Eu devolvi a máquina da minha mãe. Ó. Plural ou singular. Eu tenho latiça no singular. Eu tenho uma só. Um só. Uma é latiça. Aí, quando eu tenho... No caso, agora eu tenho 3. Eu não vou falar latiça. Né? Porque agora eu tenho mais quantidades. Eu tenho 3. Então, eu vou colocar no plural. Como que ficaria no plural? É latiça. E latiça. E latiça. E latiça. Porque não é mais só uma. Agora são 3. E latiça. E latiça. Ok? Aqui tem 1. Aqui tem 3. Aí, eu tenho borrador. El. Borrador. El. O. Apagador. Eu tenho ele no singular. Porque é um só. Quando eu tenho mais de um... É plural. Então, como que eu falaria isso no plural? Los borradores. Ok? Los borradores. Los borradores. Tá no plural. Passou. 1 é singular. De 2 pra frente. Já passa a ser plural. Ok? Deixa eu entrar. Aí, ó. Você tem aqui atividade pra você fazer. Você vai escolher a resposta correta. aqui, você tem duas pizarra. Las pizarra. Isso aí. Eu tenho duas, quer dizer que é plural. Então, é las pizarra. Bom, que eu expliquei certo. Vai fazer. A letra B. A letra B. A letra B. A imagem não tá muito bem da letra B aí na postilha de vocês. Dá uma olhadinha aí. Mas é uma carteira. É uma pupitre. É uma só. É natural. Ok. Então, é singular. Então, eu vou colocar L pupitre. Se fosse 2, era Luz pupitre. O armário. O armário é a letra C. Eu tenho um armário só. Eu vou colocar plural e singular. É que eu não entendi. É que o meu avô, ele tinha chocado lá no portão. Aí eu saio correndo. O que você não entendeu, meu anjo? Eu não entendi. Qual? O que você não entendeu? Qual? Atividade. Atividade do plural e do singular? Não, eu já entendi o que eu vou fazer aqui. Aqui eu já fiz. Então, agora vai na página 35. 35? 35. A gente tava acompanhando. A gente tava acompanhando. Fala desde o começo. Então, mas a 35, qual é a sua dúvida? Qual que é a dúvida sua aqui? Eu não sei o que que é pra fazer aqui, ó. Aqui no qual? Aqui em cima. Ela tá explicando. Não, em cima é só uma explicação do que é plural e do que é singular. Ah. Tá? Ó, deixa eu explicar pra você novamente. Eu tenho latiça. Eu tenho um giz, né? Singular. Só tenho um. Agora, eu tenho mais de um. Eu tenho três. O que eu vou falar? Latiça ou latiças? Latiça. Latiça. Aqui. É plural. Eu tenho mais de um, ok? E o borrador é a mesma coisa. Eu tenho um borrador. Eu falo el borrador. Se eu tiver dois ou três, ele vai pro plural. Então, que serão los borradores, ok? Seguindo essa regra, você vai fazer os exercícios aqui, ó. Da página 35. A letra A, você tem duas pizarra. Eu vou... O que eu vou assinalar? O quadrinho que tá no plural ou que tá no singular? Tia, ó. Eu tenho duas louças. Qual que vai assinalar? Lá pizarra ou Lás pizaras? Isso. Lás pizaras. Isso aí. Muito bem. Parabéns. Aí você faz um xizinho. Dentro do quadradinho. E a letra B, ó. A letra B, ela não tá... A foto não tá legível. Uma fotinha tá bem ruim, é da apostila. Mas é um pupitre. O que é o pupitre? É uma carteira. Eu só tenho uma aqui no desenho. Então, ele tá no singular ou tá no plural? Ó. Singular ou plural? Nossa. É uma carteira. Uma carteira? É. É uma carteira. Está no singular. Singular. Aí você vai fazer um xizinho singular. Aí a letra C, eu tenho um armário. É um armário. Ou nos armários. Um armário ou dois armários? Um. É o armário. Isso mesmo. É um armário. É um armário. E a letra D, eu tenho latiças ou latiça? É uma ou são várias? Um giz ou vários giz? Vários. Corre. São vários tá no singular. Então, a gente coloca o latiça. Então, a gente coloca lá as justiças. Ok? Ok. Esse daqui, o exercício da página 36, vocês vão lá no finalzinho da costila, na página 105, que vocês vão destacar e depois vão estar fazendo aí em casa com o papai e com a mamãe. Tá bom? Não, agora. Faz depois, porque isso daí você vai recortar, vai colar. Depois vocês fazem. Demora. A página 37, eu vou colocar o cdzinho pra vocês ouvirem. Ok? Ok? Pronto. Vamos lá, na página 37. Depois você vai recortar e colar aqui. Ó, a página 37. A sala de aula. Deixei puxei. Deixei puxei. Vamos lá. Vamos escutar pra gente fazer o exercício aí, ó. Pista 8. Os objetos del aula. 1. O pupitre. O que que é o número 1 que ele fala? Ó, vou pôr de novo. Isso. Pupitre. Acho pupitre aí e coloca o número 1. Que é o número 1? Pupitre. Eu coloquei. 2. Las tizas. Número 1. 2. O que que ele fala? 1. Las tizas. Las tizas. Isso mesmo. 2. 2. Los borradores. No mesmo número 1. 3. O que que ele fala? 2. Borradores. Isso mesmo. Borradores. 1. 3. Ao 4, agora. 4. La pizarra. O que que é o 4? 4, lá. Isso mesmo. Parabéns. O que que é o 4? E aí a lição, né? Atividade número 2 é pra você marcar um X nas quantidades. Na letra A eu tenho quantos lápis? 1, 2 ou 3? Aí você vai fazer o Xzinho no quadradinho referente a essa quantidade. Na letra B. Quantos eu tenho? 1, 2 ou 3? Escritórios. 2. Então você vai fazer o Xzinho no quadradinho do 2. A letra C. Na goma. A borracha de apagar. Eu tenho 1, 2 ou 3? E eu tenho 1, 4, 1. Isso mesmo. 1. E a letra D? O quadradinho. Quantos eu tenho? 1, 2 ou 3? 1. Isso aí. Você vai fazer o Xzinho. Eu fiz X em tudo. Ok? Ficou alguma dúvida? Não. Não, né? Qualquer dúvida vocês podem estar chamando a Pro no WhatsApp. privado que eu tentarei entrar em contato com vocês e responder. Se eu não responder com uma certa rapidez é porque eu estou em aula, né? Hoje é um dia que eu dou aula para várias turmas. Mas assim que eu tiver um tempinho vaga, eu verifico as mensagens e tento responder o mais breve possível. Pessoal, muito obrigada. Que tenham um abençoado final de semana. E até a próxima semana na nossa próxima aula. Hasta luego. Tchau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tchau. 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 Tchau.